Quando a gente vê uma pessoa famosa numa novela cheia de glamour, a gente nem imagina que essa pessoa na verdade pode estar sofrendo uma verdadeira tragédia na sua vida, ou então várias tragédias, porque tragédia só vem em trinca. Então nesse vídeo eu vou falar alguns atores e atrizes de novelas mexicanas que passaram por situações muito difíceis, algumas lamentavelmente e fatalmente trágicas. Vamos começar com Pedro Viveiros, que é o famoso Cirilo do Carrossel mexicano. Para quem não sabe, eu tive o prazer de entrevistar o Pedro Viveiros e ele é uma pessoa assim, olha, maravilhosa, é engraçado, porque ele já é um homem feito, mas ele conserva aquela ternura meio romântica ali, meio ingênua do personagem. Ou seja, o Cirilo que a gente viu em Carrossel era o próprio Pedro Viveiros. Mas o que foi que aconteceu? Bom, depois que terminou o Carrossel, ele teve muita dificuldade de conseguir outros trabalhos. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando, né, que nas novelas lá da Televisa, do México, eles nunca colocam negros, é algo assim muito raro. Então assista lá esse vídeo se você não viu. Então ele teve essa dificuldade, toda criança que é uma criança prodígio e que vai pra frente das telas, tá assim, digamos, arriscado sofrer alguma coisa desse tipo. E foi o que aconteceu com ele. Ele foi crescendo com seus traumas e tudo mais e pra piorar de vez, acredito eu que por uma razão genética, ele começou a sofrer de esquizofrenia. E num dos seus ataques de esquizofrenia, ele acabou tirando o seu próprio dedo, o polegar. Imagine isso. Então, mas agora ele já está medicado, ele conseguiu se recuperar, fez terapia e tal, é porque ele não estava recebendo os remédios necessários, não estava tomando. E agora ele toca a sua vida, atualmente, pelo menos da última vez que eu conversei com ele na entrevista, ele estava trabalhando tipo numa cinemateca, assim, do Estado. Então, não conseguiu se manter nas novelas, mas felizmente ele deu a volta por cima e está encaminhando aí a sua vida. Já um outro ator que infelizmente não teve a mesma sorte de dar a volta por cima foi o Jaime Garça. Pra quem não está ligando o nome da pessoa, ele fez lá o Comandante Meirinho, acho que era Meirinho que se chamava o policial da novela A Usurpadora. A Usurpadora, ele também fez Gotinha de Amor, Carinha de Anjo, Salomé, lembro muito dele em Salomé, ele fazia o Hipólito, que ele tinha dois filhos, e ele dava esses dois filhos pra Salomé cuidar. E depois ficava aquele mistério, quem é o verdadeiro filho de Salomé com o Júlio. Fez Estilando Amor, Amanhã é para Sempre, fazia o papel de Silvestre, mas quando ele estava fazendo a novela Ninha de Mi Coração, ele sofreu um derrame cerebral. Foi atendido assim, as pressas, né, de uma maneira bastante rápida, o que fez com que o derrame não fosse, digamos assim, fatal. Então, ele se recuperou, só que logo depois ele sofreu um acidente de moto. Com esse acidente de moto, ele teve que ter uma parte da sua perna amputada. O problema é que depois de um tempo, ele descobriu-se diabético. E aí, com a diabetes, ele teve que tirar, realmente dessa vez, toda a perna. Isso fez com que os produtores parassem de chamá-lo pra fazer filmes, novelas e tal. Ele deu entrevista falando que gostaria muito de ser chamado pra fazer, e que realmente não é porque você ficou sem a perna que seu talento cênico foi embora, nada disso. O último filme do Jaime Garça foi um filme chamado La Claridad, em que ele fazia uma pessoa com deficiência física. Até pareceu que ele ia realmente retomar a sua carreira na intensidade que tinha antes, mas não. Sua última novela foi El Ben Amado, ou seja, um remake do Brasil, lá no México. Inclusive, já fiz um vídeo aqui falando de novelas do Brasil que foram adaptadas em outros países. E El Ben Amado, o bem amado, foi uma dessas novelas. Os problemas de saúde foram se agravando e, infelizmente, ele veio a óbito em maio deste ano. Nos deixou Jaime Garça. Mas, pelo menos, uma coisa que foi bonita é que toda a imprensa do México fez homenagem, em todos os programas, falou sobre ele, porque realmente era uma figura muito conhecida do mundo das novelas. Escreva nos comentários, de preferência, quando passar um anúncio, né, pra ver se entra mais dinheiro, pra ver se eu contrato um editor. Eu quase não consigo editar esse vídeo aqui, porque eu fui no hospital, inclusive foi essa a ideia que eu tive, né. Eu tava lá no hospital, aí você vê umas pessoas, assim, realmente um pouco mal e tal. Eu acho que até seria uma singela homenagem você colocar aí embaixo qual novela do Jaime Garça você mais gostou. Porque, na verdade, ele fez muitas. Sempre como coadjuvante e tal, mas ele sempre deixava ali a sua marca. O policial dele na Usurpadora era muito engraçado, porque era um personagem sério, mas ele tem um carisma, assim, muito amplo, o Jaime Garça. Diga aí qual das novelas dele você mais gostou. Desta vez, uma atriz que também teve um final, assim, muito, mas muito trágico, foi a Carla Álvarez. Ela que ficou muito conhecida porque fez a novela Maria Mercedes, ela ainda bem novinha lá, irmã da Thalia, ela também fez a mentira. Acho que, se eu não me engano, sua última novela foi Feridas de Amor, junto com a Jaqueline Bracamontes. E ela, do que foi que ela morreu? Por muito tempo se disse que foi um problema em conjunto, porque ela sofria de bulimia e anorexia. Só que faz muito pouco tempo falaram que não. Na verdade, ela tinha comido ali uma comida mexicana, uma coisa parecida com tacos, esqueci o nome, e ela acabou se engasgando, e ela teria morrido de um engasgo. A morte da Carla Álvarez foi assim, até hoje, é uma coisa um pouco que não se sabe muito bem ao certo. Talvez um dia eu faça aqui um vídeo sobre ela, embora eu acho que o Tiago do Almanaclatino já fez um vídeo falando um pouco lá sobre ela. Bom, mas qualquer dia também eu faço um aqui. E a tragédia dela é que ela nos deixou com somente 42 anos de idade. É realmente, assim, uma grande pena. De toda maneira, se inscreva no canal, porque se eu vir a fazer um vídeo sobre a Carla Álvarez, aí você não perde, clica aí no sininho e tal, que é pra YouTube te notificar. Vou falar agora da Alison Loss. E essa atriz marcou a infância e a juventude, assim, né? A pré-adolescência de muita gente. Porque ela fez a novela Alegri Fizirraburros, que passou no SBT. Ela fazia uma vilã, né? Uma vilã juvenil. O nome da vilã era Alison também, tinha o mesmo nome que ela, né? E ela também fez a novela Rebelde. Ela era a Bianca. E o que aconteceu com ela? Ela vinha, assim, numa carreira muito, digamos, ascendente, né? Muito conhecida por todo esse público jovem. Só que, em 2010, ela decidiu sair desse mundo da atuação. Sua última novela foi em 2009, Em Nombre Del Amor. E por que ela deixou este e-mail? Acontece que ela se converteu à testemunha de Jeová e se casou e teve duas filhas. Então, ela se encontrou na religião, com o casamento, com a maternidade. E ela, não, eu sinceramente não tenho pretensões de voltar a atuar e tal. Estava muito feliz da maneira como ela estava. O que acontece é que a vida, quando a gente acha que encontrou, assim, a solução, a vida traz mais problemas. Ela tem dois problemas nos olhos. Ela já foi diagnosticada com essas duas doenças aos 18 anos. E quando ela foi diagnosticada, falaram para ela, olha, você talvez perca a sua visão quando você completar 30 anos. Imagine, hoje ela tem 29. Então, ela estava comentando um dia desses, né, falando qual era o problema dela. Os olhos dela parecem que são, assim, muito compridos e que, por isso, a luz entra de uma maneira errada. E ela tem duas, como se fossem pequenas montanhas, assim, na pupila. E isso faz com que ela não veja muito bem e a sua visão vai se deteriorando. Ela diz que está fazendo tratamentos. Vamos ver o que acontece. A história dela, assim, me lembra muito aquele filme Dançando no Escuro. Você já viu esse filme? Se você não viu, não veja. Porque, olha, esse filme me deixou numa bad. É tão triste, mas tão triste. Eu sou muito infeliz de chorar, viu? Olha, eu sou muito insensível. Aí, o povo vai dizer, é porque tu é de virgem. Bom, não sei, mas é porque realmente esse filme, não sei, eu sou mais racional. Mas esse filme é assim, não sei se ela já assistiu. Eu espero até que não, porque se ela assistiu, a história dela é um pouco parecida com a da personagem. Vamos ver, né? Eu estou aqui na torcida para que, realmente, ela não chegue a esse ponto. Vamos torcer que não. Bom, e para terminar, vou falar de um ator que talvez você não ligue o nome à pessoa assim automaticamente, mas ele já apareceu em muitas novelas no Brasil. Eu estou falando do Tônio Mauri. Ele fez O Privilégio de Amar, fazia lá um personagem chamado Alonso del Ange. Ele fez também A Braça Mimu e Fuerte, em que ele fazia um padre, acho que era Padre Moisés. Fez também a outra, aquela novela com a Yadira Carígio, que inclusive tem vídeo da Yadira aqui também no canal, assista. E acho que a última coisa que ele fez e que fez muito sucesso no Brasil foi Teressa. Ele fazia um personagem chamado Hernan. O que aconteceu com ele? No ano passado, ele pegou, ele bicho, né? Que é como o México chama o vírus, tudo o que está acontecendo no mundo atualmente. E toda a família dele pegou. Só que ele foi o que pegou mais forte, tão forte, que ele ficou internado, nada mais, nada menos, que oito meses no hospital. Imagine, ele se curou, não demorou tanto de se curar do vírus em si, mas o que acontece é que os seus dois pulmões foram muito, mas muito afetados, ao ponto de ele precisar de um transplante de pulmão, ou melhor, de pulmões. Ele precisava de dois pulmões novos. Com todo esse quadro, realmente, acho que até a família estava meio que sem esperança. Mas, para terminar esse vídeo numa nota positiva, felizmente, ele saiu. E foi, assim, super emocionante a saída dele do hospital, com as pessoas batendo palmas. Então, eu vou terminar o vídeo aqui com esse vídeo e esses aplausos muito merecidos, porque oito meses é realmente assim e ele praticamente nasceu de novo. E aí fica aquela esperança, né? Você está passando por um problema muito grave na sua vida, como eu falei, desgraça, só vem trinca. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Heimgarça. Eu morro de medo dessas coisas, porque um dia eu posso estar super bem, no outro pode vir, assim, uma sucessão de coisas ruins, igual um dominó. Eu sou um pouco, assim, complexado com isso. Então, é por isso que eu sempre ganho dinheiro aqui, eu já quero viajar, já quero ir, não sei se amanhã eu vou poder, não sei como é que vai estar a minha saúde e tal. Então, assim, moderadamente falando, o que você puder fazer para você viver a vida, mas sem ser, assim, muito louco, aproveitar, fazer as coisas que você gosta, eu digo, faça, procure fazer. Não deixe para depois, porque amanhã a Deus pertence, né? Ainda hoje ou ontem, a depender da hora que você está vendo esse vídeo, já vai ter lá no Clube de Membros, no Plano 2, o Plano Alunos, vou colocar um vídeo de crítica da novela Malverde, se eu estou gostando, se não estou gostando, e na quinta-feira vai ter a nossa aula. Então, se você gosta muito de aprender mais sobre a linguagem da telenovela, sobre semiótica, o que é semiótica, o código da televisão, da teledramaturgia, ver uma novela e saber se a interpretação está tecnicamente boa, se está ruim, faça esse curso, que são de quatro meses, e no final dos quatro meses eu vou emitir um certificado para você. Se não, você também pode se tornar membro no plano mais barato, que custa R$1,99. Uma vez por semana eu vou colocar um vídeo de viagem, que eu vou contar coisas que aconteceram comigo em viagens, que parecem, assim, coisas de novela. Então, faça isso aí, se torne membro, que já é uma grande ajuda, tá bom? Obrigado por acompanhar o canal e até o vídeo que vem. Obrigado por acompanhar o canal e até o vídeo que vem.